Hoje direto aqui da Decor Capos, que é essa loja que eu tenho um carinho muito mas muito especial, quando ela sai do programa a gente sente falta, eu não sei se eu sinto falta da Dona, se eu sinto falta... Eu acho que das duas, não, mas dela, mas a Decor Capos, ela é assim, a gente trouxe hoje de novo, em função de toda essa crise que todo mundo fala e a Decor Capos é uma excelente solução para essa crise, não é? Com certeza absoluta, a Decor Capos, ela está aqui exatamente para recorrer a esses, principalmente, para recorrer a esses momentos mais complicados, né? Como é o caso, assim, de tu está precisando dar uma arrumadinha na tua casa, está precisando arrumar o teu sofá e como tu não tem condições agora, no momento de trabalho, nada como uma bela capa sob medida ou as prontas que vai já deixar o teu ambiente bem melhor e no momento que tu não vai precisar investir. Claro! Gente, as sob medidas, vocês não têm noção como são lindas e elas ficam perfeitas, com elas? Sim, elas ficam perfeitas, porque nós vamos até a tua residência, nós modelamos o sofá, então a capa vai sair exatamente como é o teu sofá. Tu sabe, Lise, que existem alguns fabricantes, a capa sob medida, ela já é tão moda fora do Brasil, que já existem alguns fabricantes de sofás que fazem a capa, quando tu compra, tu pode comprar já uma capa exatamente. Pra colocar. E essa capa a gente faz pra decor capas e o sofá fica novo, gente. Com a vantagem de tu tirar, lavar. Que é aquela questão também que entra, né? Muito importante que é a da higiene, que eu acho, assim, fundamental pro sofá com capa, que são também da higiene. Pra isso também nós temos as prontas, né? Claro! Que são aquelas que são de tamanho padrão, que tu coloca no teu sofá toda semana, na pontona, e chega no final de semana, tu consegue lavar a capa de um tecido com secagem muito rápida, não tem necessidade nenhuma de levar pra lavanderia, tu lava, tu lava na máquina, tira, a capa tá igualzinha, tu retorna com a capa que tem o seu caráter e você tá protegido. E numa época onde a gente vê nas revistas aqueles ambientes super aconchegantes, claros, o off-white, o branco, que é complicado de tu comprar um estopado pronto nessa cor, não é? Exatamente. A capa resolve esse problema. A capa é perfeita, inclusive, não só nos tons brancos, né? Tu pode, com a capa, ousar, inclusive, nas cores, no colorido, como é o caso de uma cliente essa semana que nós estamos mudando completamente, radicalmente, o ambiente dela. Inclusive, essa cliente, ela tá usando maravilhosamente bem, e não combina. O tom que ela escolheu, que é uma turquesa Tiffany, vai cair perfeito, mas, então, é uma ousa de que tu pode curar mais. Porque quando tu enjoo, tu tira e troca. Manda até tingir a capa. Pode tingir. É, só que daí vai tingir a tua capa nova. É, né? Não vamos mandar tingir a capa nova. Não, tem que comprar a capa nova. Tem que fazer a capa nova. Mas, realmente, tu pode mudar tingir a tua capa, com certeza. E pode, também, estar sempre renovando, né? Não, é aquela solução pra tu mudar tua decoração de uma maneira rápida e super econômica. Com um custo perfeito do bolso de cada um. Com certeza. E tu sabe, né, Carmen? Aqui na Decor Capas, nós temos vários preços que se adequam a qualquer bolso. E vocês foram os pioneiros, não é? Nessa questão de capa pra estofados aqui no Brasil? Sim, sim. Nós fomos os pioneiros. Aí depois, né? Surgiram outras. Já surgiram outros, mas quem realmente referência a capa pra estofado é a Decor Capas. Lise, me diz uma coisa. Além, claro, das capas, vocês trabalham com almofadas? Com almofadas. Fizemos, também, submetido assentos pra cadeiras. Eu faço muita capa de almofada, de acordo com as cores e tecidos que o cliente escolhe. Trabalhamos, também, muito com coxas, com capa pra travesseiro. Tudo aquilo que é pra facilitar a vida da dona de casa e deixar a casa muito aconchegante, a gente encontra aqui, não é? Com toda a tua orientação. Exatamente. Isso é o mais importante. Porque, às vezes, a pessoa não sabe como combinar ou quer realmente fazer uma economia, não quer contratar um arquiteto, um decorador. A Lise dá toda a orientação nessa parte. Com certeza, acho que nós damos total. E ela é rápida, gente. Total. Ela foi na minha casa, assim, ó. Aqui assim, aqui assim, entendeu? Até, inclusive, uma consultoria, né? Eu acabo dando, né? Tira isso, coloca aqui. Até na cor da parede eu consigo intervir às vezes, sacanagem. Pessoal em economia na crise, a Decor Capas resolve tudo. E a Decor Capas, além disso, tem toalhas, lençóis, toalhas de mesa, coisas pra cá. As colchinhas de piquê que a gente ama. As colchinhas de piquê pra essa época do André, maravilhosa. Maravilhosa. É isso aí, Lise. A Lise vocês encontram aqui, na Decor Capas, todos os dias, numa loja de esquina, no shopping total, no segundo piso. Quer economizar? Quer deixar a casa legal? Vem aqui pra Decor Capas. Quer dizer, espero todo mundo. Com certeza.